Tiago Lacerda Divulgações A sensação de Paudalho A sensação de Paudalho A sensação de Paudalho A sensação de Paudalho Tem uma festa pra gente ir, vai gerar Tem uma festa pra gente ir Vai gerar na salta aquela festa Boa tarde, malzinho, cara E aí, Diego E aí, Dani E aí, Lontra Parece até uma mentira, bó Tem uma festa pra nós ir Bora A gente ainda tem uma novinha lá, bó Tipo, hein A gente ainda Eu não faço aquela ideia Tá bom, bó É o Juninho LK É o Juninho LK Viu, velho Barca na batida Vai segurando Ontem eu tava no brega Avistei uma novinha E tem cara de safada Ela deu uma olhadinha Quando ela olhou pro bonde Ela logo viajou Quando ouviu o som tocando A danada endojou Descendo, quicando e rebolando o popô Descendo, quicando e rebolando o popô Ela desce, ela sobe Ela quica e descai Ela desce, ela sobe Ela quica e descai Jogando, jogando Jogando, jogando Jogando, jogando Jogando a bunda pra trás Jogando, jogando Jogando a bunda pra trás Ontem eu tava no brega Avistei uma novinha E tem cara de safada Ela deu uma olhadinha Quando ela olhou pro bonde Ela logo viajou Quando ouvi o som tocando A danada endoidou Descendo, picando e rebolando o foco Descendo, picando e rebolando o foco Ela desce, ela sobe Ela quica e descai Ela desce, ela sobe Ela quica e descai Jogando, jogando Jogando a bunda pra trás 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 Vai, 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 vai. Esse vizinho tá dormindo. Com a fé de mim aí, poxa. O rabo tava num sonho do carai, boy. Um sonho com o que, pirra da janta? A gente tudo no brego, uma negra de cara. Tá pensando naquela pirraja, meu irmão, que merda esse vizinho. Vai, 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 vai. Vamos embora, porra. Vai viajando, vai.